O YouTube Premium é uma assinatura que dá ao usuário alguns benefícios, entre eles vídeos sem anúncios, download de conteúdos, acesso ao YouTube Music e dentre outros. Mas como funciona? Vale mesmo a pena? Como pagar mais barato? Saiba tudo nos próximos minutos. Pontos Positivos Assinar o Premium é muito simples. Basta tocar na sua foto de perfil no canto superior direito do app e depois escolher a opção Assinar o YouTube Premium. Você pode testar o recurso gratuitamente durante um mês para saber se vale a pena ou não. A assinatura mensal custa R$ 20,90 por mês. Porém, existem formas de economizar. A primeira delas é assinando o plano anual, que sai pelo valor de R$ 209. Você paga este valor apenas uma vez e pode desfrutar dos benefícios por um ano inteiro. A segunda forma é contratar o plano Família, que custa R$ 31,90 e até 5 membros da família podem utilizar. Ou seja, cada usuário pagará apenas R$ 6,38 pelo serviço. Por último, estudantes de curso de nível superior pagam apenas R$ 12,50 por mês. É importante ressaltar ainda que a assinatura é mais cara se for realizada diretamente por aparelhos com iOS. Em dispositivos da Apple, o valor sai por R$ 27,90. Então, para pagar menos, é ideal assinar o serviço pelo site do YouTube. Mas quais as formas de pagamento? Atualmente, você pode pagar a assinatura com cartão de crédito, mercado pago, PayPal ou gift cards da Play Store. Além disso, você pode cancelar o serviço a qualquer momento sem multas. E quais são os benefícios oferecidos pelo Premium? Com a assinatura, você terá uma experiência sem anúncios no celular, computador, Smart TVs e mais. No smartphone, também é possível continuar executando o vídeo em segundo plano e com a tela bloqueada, baixar vídeos para assistir offline e ainda utilizar o recurso de vídeos em modo miniatura. Outro benefício interessante é o acesso ilimitado ao YouTube Music. O app de músicas concorrente do Spotify é bastante completo e que possui milhões de músicas no seu acervo. E com ele, você pode ouvir quantas músicas e playlists quiser sem anúncios. O algoritmo de recomendação, a possibilidade de assistir a videoclipes de artistas e a função que mostra a letra das músicas são os pontos fortes do aplicativo. Por aqui, você também pode ouvir músicas e vídeos em segundo plano com a tela bloqueada e ainda pular quantas músicas desejar. O YouTube está presente em diversos dispositivos, entre eles tablets, smartphones, Smart TVs e aparelhos de streaming. E em todos estes, os benefícios da assinatura premium são válidos. Pontos Negativos No início, assinantes premium podiam entrar no clube de membros de alguns canais gratuitamente, mas infelizmente hoje isso não é mais possível. Além disso, o YouTube Music ainda não está disponível em dispositivos Amazon Alexa. Em outros países, existe a assinatura Premium Lite que apenas retira os anúncios e possui um valor bem mais em conta. Infelizmente, este plano ainda não está disponível no Brasil. Por fim, a assinatura não dá acesso aos filmes presentes na plataforma. Mas pra concluir, será que o YouTube Premium vale a pena? Se você é um ávido espectador do YouTube, com certeza o Premium vale a pena. Com a assinatura, você terá uma experiência sem anúncios, execução em segundo plano e ainda contará com um app completo de músicas. Porém, é ideal optar pelos planos anual ou familiar, pois assim você economizará bastante no preço final. E para saber mais sobre o YouTube Premium, acesse o nosso site pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.